Pessoal do canal, estou numa cerimônia aqui dos amigos bolivianos Eles me deram um drink, como é que chama isso aqui? Chama... Cachaça Cachaça, eu vou experimentar Faz parte da cerimônia, né? Então não vejo nada de errado nisso Se inscreve no canal, deixa o like Boa, ela é suave e fraquinha, né? Gostou? Que mais? Pessoal, faz parte do vídeo Mostra aqui a mesa linda, maravilhosa É, mostra aqui, ó Esse é o ente querido deles, que faleceu Palmeirense Palmeirense, obrigado Obrigado Mostra, mostra legal lá, tá? Eles autorizaram filmar para pôr no canal do Youtube Os Santos Diversidades Vai aprende Sofia, vai pra lá Filma pra lá Filma dele aí Deixa pra ver Aqui ó Segura aí Sofia Eu ganhei uma cerveja Não vou fazer propaganda, mas vou tomar já já Eu não sou bobo Vou no meu bolso aqui Dá uma pausa Sofia Eu notei que aqui tem bastante boliviano, nossos colegas bolivianos A cerimônia deles É diferenciada Tem um som ali ó São bem animados Vou dar um giro aqui Que legal, que legal É, Bolívia, Bolívia Olha só É isso Olha aí Olha ali Olha aí a galera da Bolívia aí Aí aqui mostrar aqui Se a curiosidade aqui do cemitério da Vila Formosa Ele autorizou mostrar Legal, muito lindo Olha o tanto deles Tem mais um outro aqui Vou dar a volta Mostrar o rosto dele aqui Tudo com autorização dos familiares Tem de gostar da comida Ele adorava essa comida aqui Que é osso cubo, eu acho Aqui tem o rosto dele Tudo com autorização da família Dos familiares, tá bom pessoal? Tudo com autorização pra pôr no Youtube Muito bonito, maravilhoso Eu vou fechar na mesa lá deles Olha só que maravilha Pessoal, até o próximo vídeo Se inscreva no canal e deixa aquele like Vou dar um giro aqui, mostrar eles Os amigos da Bolívia Legal, legal E eu vou fechar na mesa aqui